A Polo Store já está de portas abertas esperando por você e com preço pequenininho, Luciano. Final de ano, amigo secreto. Uma, duas, três, R$99,99. Calça jeans. Calça jeans. Se você levar uma, paga R$89,99. Já está barato. Olha a qualidade. Se levar a segunda, Julinho, masculina e feminina, R$149,99. Tem mais, Luciano. Olha aqui. Calça da Planet Gears. Olha aqui, menina que está antenada. É revendedora autorizada do Planet Gears. Permuda jeans. Ó, bermuda jeans R$79,00. Tem preço igual? Não tem. Não tem, não tem. Camisa polo, vai até o G3. Olha aqui, isso aqui ficou a saia para você, querido. Bonito. Essas camisas longas, você que está bonitão no estilo, tem aqui. Olha aqui, sabia que aquela marca Coca-Cola, revendedor autorizado, masculino, linda para você, vai ficar bonito, meu querido. Essa bermuda aqui é igual a minha, da Coca, lindona. Olha aqui, camisa social, masculina e feminina. Nós temos Mundo Disney, adulto e infantil. Presente para todo mundo. Da Disney, tem também. Olha aqui, o Plus Size, você que está bonitona. Tem Plus Size. Olha, vestidinho polo, recorde de venda. Dessa semana, vendeu 236 peças desse vestidinho. Olha aqui, bermuda surfwear. Você que vai pra Uba Chuba, o Caraguá. Tem aí, balucão. Loja 01, viu? Em frente ao Mercado Municipal. Abre até que horas? Essa semana até as 21 horas, viu? Polo Store. A loja é diferente de tudo que você já viu. Viu? Ito. Tanti.